Nossa, acabei de nascer aqui agora! Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Acabei de nascer desse ovo! Nossa, sou eu sozinho! Não tem mais ninguém! Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Eles ainda não voltaram! Eu estou com muita fome, preciso muito me alimentar! E agora, o que vai me alimentar? Tenho que esperar um pouco aqui, pois também não tenho como sair daqui! Tenho que tomar cuidado para não cair lá embaixo também! Isso aqui é muito quente, mas muito delicioso! Porém, a gente bebe já na lava, no vulcão! E por isso que a gente gosta muito de lava, gosta muito de lugar, ambientes quentes e assim, bem úmidos! Olha, muito delicioso! Agora preciso da minha mãe para poder me alimentar! E agora? Cadê ela? Ela não está por aqui? Estou vendo muitos invernos por ali voando! Com certeza estou cuidando dos seus filhotes e minha mãe não está aqui para cuidar de mim! Ah não! Preciso... de alimento! Agora, vou dar uma olhada no meu filhote! Já trouxe um alimento bem delicioso e apetitoso para ele poder crescer! E olha, ele já nasceu! O que é isso? O que significa isso? Ele nasceu fire? Ele nasceu inverno, fire e relâmpago! Esse não era o filhote que eu estava esperando para poder nascer! Pois ele é o meu filho! E eu sou inverno e relâmpago comum! E ele nasceu fire! Uma aberração da natureza! Eu não posso criar esse filhote! Não! Não posso! Jamais! Eu não vou criar ele! Mamãe, você voltou! Tem algum alimento para mim? O que você quer dizer com isso? Que eu nasci com a aberração da natureza! Por que você não quer cuidar de mim? Estou com muita fome e preciso me alimentar! Não! Você não é meu filho! E eu não vou cuidar de você! Agora, me deixe em paz! Fui embora! Se vire sozinho! Eu não vou criar você! Eu não vou criar uma aberração da natureza! Não! Mamãe! Volte aqui! Para onde você vai? Como que eu vou ver sozinho? Então quer dizer que você me cria! Me cuida até agora! Protege o ovo! Protege! Para não o focar! Para não acontecer nada! E agora que chega a hora de eu nascer! Você me abandona! Isso não é justo! O que eu farei nesse mundo? Sozinho! Se ainda não sei! Eu não consigo nem voar direito! Não! Quer dizer! Eu não consigo nem voar ainda! Para falar a verdade! Como é que eu vou me criar? Eu estou com muita fome! Preciso me limitar! Como é que eu vou sair daqui pelo menos para procurar alimento? Esse morro é muito alto! Só aprendendo a voar! Ah não! Minha mãe fez uma perversidade comigo! Como ela pôde abandonar um filhote tão frágil e indefeso assim desse jeito! Nesse lugar cheio de predadores! Mas não! Predadores? Dragões do nosso time! É tudo dragões! São tudo nosso! Mas se ela me rejeitou! Com certeza os dragões daqui também não vão me receber bem! Porque eles não vão me aturar! Se eles me veem aqui com certeza eles vão querer me matar! Eu tenho que dar um jeito de sair daqui! Tenho que dar um jeito de ir embora daqui! Tenho que dar um jeito de aprender a voar! Mas como? Eu tenho que pular daqui para aprender a voar! Eu vou aprender agora! Eu vou voar! Nossa! Eu não consegui! Eu consegui nem mexer as asas! E agora eu tenho que sair daqui? Eu não posso deixar os dragões me verem! Com certeza eles estão caçando ou estão em seu ninho! Mas eu vi muitos ali! Nossa! E agora eu desci de lá de cima do meu ninho! Adeus meu ninho! Adeus! Eu achei que eu ia ficar muito tempo no ninho! Mas vejo que tenho que ir embora daqui! Fui rejeitado por minha própria mãe! Agora eu sou um filhote muito indefeso! Eu não posso me proteger! Tenho que ter mais cuidado para eu não cair dentro dessa lava! Porque senão vai ser muito difícil para a sobrevivência! Mas eu vou aprender a voar agora mesmo! Eu vou! Consegui! Eu pulei! Estou voando! Estou voando! Agora voa! 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 Nossa! Estou ainda um pouco fraco! Nossa! Caí! E agora? Ah não! Mas essa foi uma boa tentativa! Foi uma bela tentativa! Eu tenho que ir embora logo daqui! Tenho que aprender a voar! É agora ou nunca! Isso! Consegui novamente! Agora eu vou ter que sair daqui! Vamos lá! Eu vou sair daqui! Nossa! Isso! O river dele é onde está! Ah não! 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 Eu tenho que voar! Eu tenho que voar depressa! Vou depressa! Ainda bem que eu estou muito rápido! Ainda bem que eu estou bem rápido para voar! Nossa! Vamos! Vamos! Não posso cair aqui! Agora não posso cair! Se eu caí dentro da lava! Estou perdido! Nossa! Consegui sair desse lugar! Agora estou livre! Ainda bem que eu sou bem pequeno! E eu sou bem rápido! Eu sou até mais rápido! Um pouco que até os invernos grandes! Mas deve ser o meu poder divino de ser um inverno em fire! Eu não tenho um pingo de saudade agora da minha mãe! Pois eu pensei que iria morrer por lá! Ela me abandonou! Então por isso eu não vou ter compaixão! Então eu não vou ter nem piedade! Então eu vou viver a minha vida sozinho! Mas também não quero nenhum mal para ela! Só quero viver a minha vida! Agora eu tenho que encontrar algum alimento para mim! Algum alimento! Olha! Logo ali na frente tem um grupo de alossauros! Posso tomar muito cuidado com esses alossauros! Pois eles são muito perigosos também! Mas eu posso voar! E eles não podem me deter! Não podem me pegar! Mas eu tenho que tomar cuidado! Porque se eu cair no chão! Aí sim! Eu vou estar pondo minha vida em muitos riscos! Pois no chão! Eu não tenho forças nenhuma para poder lutar! Nossa! Cheguei no gelo! Nossa! Aqui é muito gelado! Tenho que sair daqui! O gelo não é muito bom para mim! Olha! Mas tem rinocerontes para caçar! E lobos também! Eu vou tentar caçar esses rinocerontes aqui mesmo! Pois eu posso atacar daqui de cima! Ah não! Não tenho poder ainda! Eu não tenho meu relâmpago ainda! Eu tenho! Deixa eu ver! Tenho! Tenho sim! Nossa! Meu relâmpago ainda está muito fraco! Ah não! Consegui derrotar! Consegui derrotar! Meu primeiro! Minha primeira caça! Com esse poder impressionante! Ninguém vai poder me deter! Pois do ar mesmo! Eu posso atacar os animais aqui embaixo! E até um gigantossauro eu posso acabar! Mesmo sendo apenas um filhotinho! Indefeso! Eu sou indefeso aqui na terra! Mas no ar! Eu sou muito perigoso! Então! Vamos me alimentar com essa carcaça! Nossa! Está muito deliciosa! Agora eu tenho que procurar outro alimento para mim! E sair logo desse gelo! Pois eu não sou acostumado ainda com o gelo! Consegui! Agora eu vou caçar um desses! Ah não! Vou sair logo desse gelo! Esse gelo está muito gelado! Não estou aguentando! Logo logo eu posso até cair! E não vou conseguir mais voar! Pois o gelo está travando o meu corpo inteiro! Eu já cresci bastante! Estou avistando o tiranossauro logo ali na minha frente! Eu vou caçá-lo agora mesmo! Nossa! Ele começou a andar! Com certeza! Ele me notou aqui! Vem cá tiranossauro! Vem cá! Toma com o seu! Vem cá! Você não pode me pegar! Você não pode me pegar! Eu sou um filhote de Inverno e Fire! Mas eu sou muito forte e muito poderoso! Venha cá! Eu vou te caçar agora mesmo! Por meu jantar! A minha bela refeição vai ser você! E eu tenho certeza que sua carne é muito saborosa e nutritiva para mim! Toma com o seu! Moça! Tem que tomar cuidado! Se ele me der uma boca apenas uma bocanhada, eu posso morrer! Vem cá! Vem cá tiranossauro! Toma com o seu! Toma com o seu! Vem cá! Venha! Moça! Ainda não tenho total controle com essa energia que eu tenho! Moça! Ele está me atacando! Não! Toma com o seu! Moça! Ele não morre! Toma! Está ferindo! Está se ferindo! Você não consegue me pegar, não é? Você não consegue! Fica com a raivinha, vai! Fica com a raivinha! Você não vai conseguir! Você não consegue! Eu sou um inverno em relâmpago! E você nunca vai me deter! Consegui caçar o tiranossauro Rex! Moça! Quem diria que é um simples... Filhão simples não, né? Que é apenas um filhote vulnerável sem a mãe e sem o pai De um inverno em fire! Ia conseguir caçar um tiranossauro Rex! Olha pra isso! Agora eu vou me limitar para poder assassinar minha fome por completo! E vai demorar bastante! Pronto! Já me limitei com esse tiranossauro! Agora eu vou sair daqui, pois o perigo é muito constante! Então é isso mesmo, Celestiais! Espero que eu tenha gostado dessa gameplay! Se gostou, se inscreve em continuação! Querem ver o que vai acontecer no próximo capítulo? Será que esse inverno vai conseguir se tornar um adulto? Então, nós só vamos saber no próximo episódio! Até as próximas, Celestiais! Fui! 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 Fui!